Oi gente, tudo bem com vocês? Mulher, eu tive que mudar a programação toda do canal pra vir aqui hoje e te contar uma novidade que se você correr não dá tempo de você aproveitar. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like se você for minha amiguinha mesmo que amiga que é amiga, deixa o like do amor e vamos conferir esse vídeo que tá top. É o seguinte, quarta-feira se você não me segue no Instagram, amor, me segue lá. Eu fui fazer uma ultrassom do Suzy e aí eu tava na rua com a minha mamis e aí a gente passou em frente de uma loja que tava com promoção de coisas de criança porque a loja vai fechar. A promoção começou na segunda-feira, dia 23. Eu fui na quarta-feira, dia 25 e consegui garimpar algumas peças ainda pras minhas meninas. Pra menino só tinha tamanho um pouco maior, meu filho tem 4 anos. Então pro rádio a gente não conseguiu comprar nada. Mas pras meninas a gente conseguiu. E lá tem peças de 5 reais a 69,90. Então assim, tá muito baratex e ainda tinha algumas coisas de 5 reais, assim. Acho que tinha mais coisa de 5 do que de outros preços. E aí a gente foi lá ver e a gente comprou algumas coisinhas, eu vou mostrar aqui pra vocês. E se vocês quiserem, irem lá pra conferir. Eu vou deixar o endereço da loja aqui no box de informação pra vocês verem, tá? Então acessa aqui, abre aqui pra você ver. Mas é na Avenida Paraná, na Sapeca. E vai até dia 28, no sábado, essa promoção. Amanhã já, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar o que a gente comprou. Então, pra rádio a gente achou algumas coisinhas de 5 reais. E aí a gente comprou esse bórezinho aqui. Que tá escrito princesinha da mamãe e do papai. Que é tamanho RN. E foi 5 reais. Compramos essa calça de leg, não sei. Que também foi 5 reais. Compramos essa luva. Que, meu amor, quando eu vi, eu fiquei apaixonada na cor. Olha isso. Luva não! Isso é meia! Essa meia, meu filho. Olha que meia mais linda a cor dessa meia, mulher. E foi 5 reais também. E, por fim, pra daça, a gente comprou esse macacãozinho aqui de plush. Que é tamanho P. Que foi 19,90, ó. Ele é todo de plushzinho, assim, ó. Tem uns detalhezinhos de renda aqui, bem bonitinhos. E ele é tamanho P e foi 19,90. E aí, pra DJ, a gente não achou tanta coisa assim. Na verdade, tinha, mas era um pouquinho mais caro. E a minha mãe não tava com muito dinheiro. Porque a gente não tava preparada pra ir naquela loja, né? Porque eu esqueci de avisar ela, simples assim. E aí, a gente achou uma calça jeans que tava 10 reais. Olha que linda, gente. Ela é tamanho 4. Ela é tamanho 4. E é assim, ó. E foi só 10 reais. Ela também tem uns detalhezinhos em roxo, assim, ó. A costura dela. E é isso. Foram essas as coisas que a gente achou lá. Mas a promoção vai até amanhã. Então, se você correr, dá tempo ainda, talvez, de você achar alguma coisa lá. Não sei o tamanho dos seus filhos. De quem você quer comprar, presentear. Enfim. Mas, vale a pena ir lá. Porque, às vezes, você encontra alguma coisa, assim, como a gente também encontrou ainda, né? E se você for lá, não esquece de falar que você viu aqui no meu vídeo, tá bom? E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!